Sejam bem-vindos, brothers e sisters, a missão O Filho Pródigo, no Pesadelo. Sou o brother, Guixuder. Vamos ver se esse pangaré tem alguma arma de nível laranja. Não tem? Não tenho tempo para só ficar olhando. Eu estou só olhando, sua besta. Acabei de comprar os itens de cafetação contigo. Galera, para vocês iniciarem essa outra missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que ir até aquela torre de antena que está ali. Agora eu vou mostrar no mapa a alocação dela. Ela fica bem aqui. Não precisava nem colocar o I-Point, né? Já tem esse balãozinho branco. E é só interagir, galera, com o NPC que está ali, o nome dele. O Alexei. Ele fica na parte alta da antena. Bora lá. Ali está ele. O que, galera? Vamos! Tenho que falar com você. Já falo contigo já, sua besta. Aqui tem um binóculos. Sendo que eu não consigo pegá-lo. Quando eu vou fazer a missão secundária. Binóculos. Inclusive, já fiz. E eu tive que pegá-lo. Em outro local. Não tem como interagir com esse binóculos. Quando eu fiz a missão secundária. E outras vezes que eu já fiz ela também. Agora sei. Só interagir com o Alexei. Preciso da sua ajuda para encontrar meu filho. Você trabalha para o Rise, não é? Sim. Por proteção. Mas não posso pedir a ele algo desse tipo. Meu filho é... É jovem. E como jovem, ele fala demais. Ele não entende que, de vez em quando, você precisa tolerar as pessoas ruins. Agora ele fugiu para se reunir com o pessoal do Bracken na torre. Ele acha que vai ser um runner. Não é a profissão mais segura. Ele vai acabar se matando. Ele não está pronto. É jovem demais para estar lá fora. Você não deveria estar procurando por ele? Você não entende. Eu faço armas para o Rise. Se não estiverem prontas quando os caras do Rise chegarem, eles matam tanto eu quanto o Kristoff. Por favor, faça isso por mim. Vou te retribuir com algo valioso. Ok? Vou perguntar lá pela torre. Se eu souber de algo, eu te aviso. Mas se quer saber, essa sua proteção está me deixando bem assustado. Devia pensar sobre isso. Assim que acabar a cena, galera. É só vocês virem aqui na aba Missões e selecionarem ela. Aqui está o filho pródigo. Galera. Eu já tentei pegar esses binóculos. E algumas vezes. Como eu falei antes. Quando eu já fiz em outras gameplays. Não na recente do canal. Mas quando eu joguei outras vezes. Em outros saves games. E esse binóculos. Quando eu fiz a missão secundária binóculos. No início do jogo. Quando eu comecei a jogar o Dyer Light. Eu consegui pegar esse binóculos. Justamente na missão secundária binóculos. E depois de um tempo. Eu não consegui pegá-lo mais. Mas por isso que eu tive que mostrar a localização de outro binóculos. Em outro local. Na gameplay que eu fiz na missão secundária binóculos. Aqui é o outro caminho galera. Que vocês poderão também subir por aqui. Eu prefiro ir fazer o inverso. E aqui galera. É uma área segura. Que vocês já perceberam. Sendo que ainda não tem a cama. Que fica o saco de dormir. Tem a cama. Melhor dizendo. Mas não tem o saco de dormir. Sobre essa cama. Para poder. Dormir. Mas tem a bolsa. Que é o estoque do jogador. E aqui tem essa carta. Nota. Tinha que vir viral né. Vai. Vai lá. Tem outra. Viral vindo atrás de mim. Tem mais pragas vindo. É só sair de alguma área segura. Que essas pragas. Aparecem. Na primeira área segura que eu saí. Eles não apareceram. Demorou um pouco. Eles apareceram. Quando eu saí da segunda área segura. Eles começaram a aparecer. Vendedor. É. Também não tem arma de nível laranja. Que eu possa comprola. Não preciso disso agora? Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui. Tem nada mentiroso. Não tem nenhuma arma de nível laranja. Você não vai encontrar tudo a melhor em usar algo. Ai. Dá pra ter quebrar. Quebrei. Isso. Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui. Cavaleiro. Vai ter que ir até a torre. Do buraco, hein? Não, não. Tem uma caixa de arma branca. Pra cá. Errou. Rápido. Que beleza. Opa. Saiu com o incremento rei. Opa. É. Que beleza. Meu vigésimo oitavo incremento rei. Ai. Zero. Item. Que bosta, hein? Que bosta. Que bosta. Não viu nada. Morreu sem saber o que aconteceu com ela. Quebra, não. Vai dar outro que incremento rei? Não. É aquele demais, né? Ah. Sai de baixo. Maneiro. Sol na minha caroça. De novo. De novo não, né? De novo não. Nessa gameplay. Nessa mesma gameplay, mancha. Vocês entenderam. Me amarro. Fundo sol. O efeito dele fica na minha caroça. Maneiro. Ver se esse vendedor aqui embaixo, no térreo, tem alguma arma de nível laranja. Tem. Facão feroz. Comprei. Tem um facão negro que é primo dele. Achei irado. Esse facão. Bebida no escuro. Tanto o facão negro, quanto o facão feroz. Coloquei um assassino. Colocar um. Doerista, não. Colocar um gladiador. Nível 2 de dano. É igual um cavaleiro. Pronto. A arma ficou com 1.838 de dano. Que beleza. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a rara. Aqui. Facão feroz e facão negro. Eles possuem os mesmos designs. Também brilham no escuro. Na cor verde. Depois eu vendo essas duas armas. Galera, tem que primeiro interagir com o NPC aqui no TR da Torre do Bracken. Para depois subir para o 19º andar. Geralmente, galera. Esse NPC aqui. Que dá a informação correta. Onde o Kistof está. Não está, né. Mas pelo menos onde poderei ir. Para poder me informar de novo. Com outro NPC. O que foi? Sabe o Jafar? O cara da garagem. Ele precisa de um bom runner. Para quê? Ele não quis dizer pelo rádio. Acho que é algo importante. Tá bom. NPC errado. Olha lá, galera. Tem que trajar aqui de novo com ele. Não é essa informação que ele queria. Ele passou a informação de outra missão secundária. Que em breve irei fazê-la. Que é o do Jafar. Aqui na garagem. Olha lá. Apareceu até o balão aqui. Esse balão branco. Agora sim. Vou interagir com ele. Ele deve passar a informação. Para eu ir até o 19º andar. Vê se não dá a informação errada. Tá, ô. Sua besta. Só me dizer onde está o Kistof. Kistof? O novo sentinela? Ah, eu estou supervisionando todos os sentinelas. Por que não pergunta a ele? Ele está no 19º andar. Agora sim. Por isso que eu falei antes, galera. Eu não me equivoquei. É que eu não esperava que ele falasse. Passasse, né? Melhor dizendo. A informação anterior que ele passou. Será que esse outro pangaré tem? Arma de nível do garante? Bom te ver aqui. Não tem. Vou vender logo as duas armas que eu peguei. Pronto. Quer fazer negócio? E aqui, galera. Nesse apartamento. 194, que é onde tem o saco de dormir. É isso. E também... Não tem mais nada que eu possa fazer. Bom, é. Rise pode jogar muito mais gente contra eles do que nós. Não, negativo. Diminua nossas perdas e deu fora daí. Entendido. Desligo. E também o que eu ia falar? O estoque do jogador. Que é essa bolsa. E é esse NPC aqui que a gente tem que interagir com ele. E aí, Crane. Voltou da batalha? Por pouco tempo. Conhece um sentinela chamado Christoph? É. O novato, não é? Ele foi para uma missão de reconhecimento, mas tem um tempo que não tem notícias. Rahim analisou ele e disse que era dos bons, mas não tenho certeza. Um precipitado avaliando o outro. Foi o que Bracken disse. Bom, pode ser apenas o rádio. Algumas baterias estão fracas, então não temos muito alcance ultimamente. Pra onde ele foi? Em direção ao arranha-céu recém-construído. Eu vou lá dar uma olhada. Tome o cuidado, tá legal? Deixa comigo. Agora é só voltar para o térreo da torre. E vamos que vamos. Tome o cuidado, tá legal? Não bate não. Só porque você tentou pegar a garra. Ai, peguei. Herou. Olha lá. Ai. Trouxa. Sai da frente. Arrombar esses dois armazes aqui de metais. Não tem nenhum zumbi pra cá não. Ah, tinha que aparecer uma, né? Beija a escada aí. Toma. Bica a cabeça dela. Tinha nenhum zumbi aqui. Grotaram vários. Vamos lá brincar com a armadilha de elétrica, né? Armadilha de espinho que eu ia falar. É me equivocar dessa vez. É o costume de usar tanto a armadilha de espinhos. Não bate não. Ah, qual foi? Toma. Deixa eu arrombar aqui em paz. Opa, foi rápido também. Peguei só a carteira. Que bosta. Duas carteiras. Vai! Me puxa logo o gancho. Ficou com efeito elástico. Opa, caiu a caixa. Sanduíche. Alguém me escuta. Aqui é Christoph. Preciso de ajuda. Na escuta, Christoph. Aqui é o Crane. Onde você tá? Eu encontrei alguns sobreviventes. Eles não estão nada bem. Estamos do lado de fora do hostel. Segura as pontas, Christoph. Eu tô a caminho. Prolongou. Slow motion. Cês viram? Deu o slow motion duas vezes. Ai, que delícia. Decapitei mais uma cabeça. De várias que eu já decatei. Em outras gameplays. Olha, pode ficar com isso. É um agradecimento de todos nós. Valeu. De camuflar. Não sei se vocês repararam, galera. Deu o slow motion. Quando eu rodei com a arma. E depois... Logo em seguida, deu outro slow motion. E quase, praticamente, não saí do lugar. Vem atrás de mim. Aqui tu não vem, né? Vem cá. Tô aqui. Oita. Eu nem levantei. Vem cá. Esconderijo, galera. Ele não me via. Aqui, ó. Beijei. Ai, entrou. Ai, trouxa. Ai. Vem pro meu esconderijo. Prontinho. Belíssimo. Pronto. Um derídio, galera. Tipo. Oh my god! Já acabou, estou indo pra camuflade Se eu não cheguei em paz, deixa virar Olá Eu me juntar, ela se lascou, vocês também vão se lascar, tomei, ai, basta a mina represento, ai que delicia, o outro morreu também, ai que delicia, idose dupla galera, ai, reparti o corpo desse zumbi aqui na vertical, e esse aqui, decapitei o crânio dele, e eu como ele morreu, com o braço, na beirada desse muro, ai, ai, se eu não me engano na gameplay anterior, também aconteceu alguma viral, eu decapitei o crânio dela também, e ela ficou paradinha assim, meio que quase que, na posição que ele está, Consegue nos ver? Estamos presos no fone, e completamente cercados pelos zumbis Eu consigo te ver, Christoph, vou tirar você daí, mas primeiro você precisa desligar esse motor, isso só está atraindo eles Certo, eu, eu não estava raciocinando Agora fique aí e segure firme, eu vou limpar a área Precisa de ajuda? Negativo, toma conta dos feridos, isso é uma ordem Eu queria falar com vocês galera, mas estava esperando Acabar o diálogo, a primeira coisa que eu fazer É fechar esse portão Para não entrar mais zumbis E ai cuspidor Já morreu Beleza Morreu com uma porrada só Esse hotel galera, vai se tornar uma área segura Então é bom vocês lutearem antes Porque ó, tem como arrombar essa porta, mas não vou arrombá-la É só dar a volta Quebrar a janela aqui, o vidro Ó, quebrar o vidro da janela, e entrar Aqui galera, fica do lado dessa televisão Em cima dessa, desse armário ou cômodo, sei lá Fica um projeto de arma Não está aparecendo para mim, porque eu já peguei Em uma das missões primárias Que eu já fiz Já zerei o jogo Já zerei a campanha principal né Afinalizei Não vou perder tempo em arrombar a porta né Porque eu entrei pela janela E saí por ela Aqui Vem cá Descendo Toma Vocês gostam de bater por trás? Toma Ai Não dei nenhuma chance para ela Tadinha Essas pragas virais Vem por trás Coloquei o sangue quase no meio da tela Que bosta Desconte isso Vamos lá Ai Ai Tadinha Vai tomar Ai Trouxa Ai Ai Aqui Essa porta Não tem nada Apenas um banheiro Vai Entra ai BG Na parede Tem esse caderno Jornal de batalha Não perco o tempo em arrombar caixas vermelhas De arma Ai A gente já é visto E a segunda coisa galera Que vocês deverão fazer Ver se tem algum viral Uma viral Que tinha escutado O grito de uma viral Aqui Interagir com esse painel Abri-lo E agora Ligar a luz O zumbi está fazendo Está dançando Ai O zumbi estava lá no ônibus Parece que a gente estava dançando Não Que isso Abateu um carro Ai Zumbi Doidão Chapadão Toma Não 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 Já falei que não Ai Brutão aqui Ai também Ai Mamãe Se me dar outra poda Eu morro Deixa eu me curar Estou conversando Olha lá Andando no Walker No ônibus Onde o Kistof está Não Só me aceito Trouxa E o zumbi que estava Deitado aqui Fizinho que está Morto Dormindo Não 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 me agarrar não Não pela segunda vez Ué Ali Acho que era esse zumbi que estava Deitado lá no chão O outro parou Lá no final Isso Toma Trouxa Tem zumbi atrás de mim Ué Parece que eu dei umas barradas Em algum zumbi Ai Que trouxa Ai Tomou a porra de mim E logo em seguida Do brutão Isso Bate neles Eu falei para você não vir assim Não vai me agarrar Não vai me bater Dessa porra não Ele insiste Que lindo Ué Estamina Representa Tem que tomar cuidado Com esse combustível no chão Que quando o bruto bate Com a marreta aqui Bateu Pegou fome Até matou Um zumbi Coleguinha dele Vai Bate neles Ai Que delícia O que sobrou Do zumbi Repartiu o corpo dele Na horizontal Não Também dei mole Ai pula É para ter pulado Não pulei Eu fui esquivar para trás Tinha um carro atrás de mim Por isso que não consegui esquivar para trás Se me acertar na marreta E eu caio Aqui No fogo É morte certa Toma É isso que eu queria fazer com ti Tu jamais me atrapalha mais Isso aqui Eu peguei um ingrimista Aqui Beleza Cadê o corpo do zumbi Ai Que lindo Beleza A área A área Tá segura Não para de pegar fogo E aí E aí Eu não vou voltar Eu não posso Não quero trabalhar para o Ryze E aqueles açougueiros Eu não estou te pedindo para voltar Bom, não é isso que o meu pai quer? Ele quer que você esteja seguro Ah, trabalhando para o Ryze E isso lá é seguro? Claro que não Cedo ou tarde eles vão matar seu pai Mas se eu convencer ele a parar de trabalhar com o Ryze Você deixaria de ser um runner? Você está pedindo demais Faria armas para o Bracken Só Deus sabe o quanto ele precisa E salvaria a vida do seu pai Tudo bem Convença ele a se juntar a nós Que eu deixo de ser um runner Deixa comigo Agora galera Não tenho mais como interagir com nada Porque virou uma área segura Por isso que eu lutei antes Não, não É só voltar Até o Alexei Vai Usa a bagaça do gancho Isso O zumbi me atrapalhou Vai agarra aí meu filho Ou suba logo Isso É só voltar Até o pai dele O Alexei Vai Agarra Ah No local errado No outro lado Vai Isso Pronto Já tem um saco de dormir Ainda não Só interagir com essa porta Para poder rolar a cena de novo Com o Alexei Uma outra cena Encontrou ele Eu encontrei Seu filho está em uma de nossas zonas de segurança Mas eu pensei que o traria de volta Ele não vai voltar Alexei Ele é um sentinela Trabalha para o Bracken E a não ser que ele evolua muito rápido Ele não vai durar muito tempo Mas não tem como convencê-lo Não Por isso vou ter que convencer você Quer salvar seu filho? Pare de fazer armas para o Ryze E vá para a torre Seu filho disse que deixaria de ser um runner Se você aceitasse Não Cedo ou tarde Ryze destruirá aquele lugar Não é seguro lá Nenhum lugar é seguro Alexei A questão é De que lado você está? Nesse momento está do lado errado E seu filho não quer fazer parte disso Você está certo Ele tem vergonha de mim Eu também tenho Mas só estou tentando fazer o melhor para ele Então hoje é seu dia de sorte Alexei Porque o que é melhor para ele Também é a coisa certa a se fazer Ok Você venceu O que? Desculpa Alexei Ryze está despedindo você É bem É bem É bem Tem que me curar Essas pragas tiram muito dano Eu ainda não acabei O moleque cê falou que o Ryze Vai destruir a torre Já está morto Já finalizei a partida A campanha principal Me dá um impulso aí Já era pra você Já era pra mim Levanta pra morrer Ai Ele não ficou de costas Ai Ele me trollou Ele rolou no chão Por isso que não levantou Ele ficou de costas pra mim Isso Só queria que você fizesse isso Eu trouxe Agora você me vai Aguenta firme aí Olha que você É você se fudeu Aguenta Desbocado Isso Bate nele daí Que eu bate nele daqui Eles gostam de juntar Juntamos ele Escutei Ele veio na minha direção Pensei que ele ia me bater Maldito Pegou o impulso contigo Ele É que você Não Droga Isso doeu Não morreu Essa praga tem quantas vidas É Você se fudeu É mesmo Vê se morre Morreu Até que enfim Peguei alguma arma De remesso De cada vez Não É só interagir com o Alexei Que ele vai dar um projeto de arma Você estava certo Era só uma questão de tempo Até eles virem atrás de mim Talvez eles acabem indo pra torre Eles irão Mas é onde eu devo ficar Com meu filho Em uma arma Que eu fiz da minha maleta Uma arma especial Nunca fiz outra Porque não queria dar Essa arma pro Rice Quero que fique com ela Boa sorte Crane Talvez Eu te veja de novo Recompensa galera Projeto Mod clássico A maleta Quem se referiu Não tem nada a ver Aqui no jogo Aqui A maleta Eu achei que fosse Essa maleta Aqui Quando eu joguei As primeiras vezes No Daylight Que teria uma arma Pra poder pegar Na maleta Sem arma nenhuma Agora vou colocar Cadê você? Aqui O saco de dormir Já está disponível? Ainda não Ota Ela sinto Me assusta Desesperada Ela bateu Pular por cima dela Doe não Trouxa Eu interagi Só Com o abacaxi Ai Efeito Guilhotina Da arma Vai Corra Sobrevente Morreu Quem disse Que eu estou Preocupado Em salvá-lo Estava preocupado Em salvá-lo Estou preocupado Em me salvar Ai Que delícia Acabei olhando Ah Qual foram? Vamos parar de vir Não Erou Eraram Descendo Toma Suba Para de vir Suas pragas Que isso? Irmãs gêmeas Subiram ao mesmo tempo Também Ai Que delícia Perdeu a cabeça Toma E deixa em paz Consegui abrir a caixa Em paz Tem nada ali dentro Não Sim Quer dizer Sim Tem nada ali dentro Tem Nadinha Nadinha Tem nada lá dentro Oh Mapá De corveiro Cadê o cadáver Que tinha Checado aqui Deixa pra lá É Encerrar o vídeo A gameplay Com uma Bela Adrenalina Medi nessas armas Cadê também os itens valiosos Agora galera Fiquei com 28 Incrementos Reis Tinha 27 Peguei mais um Nessa gameplay Engaixei ele em marma Galera Essa foi a missão secundária O filho pródigo Que joguei E Finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima Missão secundária De outra Gameplay Até lá